Como perseverar em tempo de crise? Então eu trouxe um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o que esse versículo faz? O que ele fala? Que a aprovação tem que nos trazer alegria, que é a fé que traz perseverança, e com essa perseverança nós vamos alcançar um coração e uma maturidade, nós vamos nos tornarmos mais íntegros. E é através das lutas e desafios que nós crescemos, é através das lutas e desafios que nós nos tornamos maduros e que nós nos tornamos mais íntegros. E em tempos de incerteza, tempos de crise, tempos de dores, é muito comum nós inclinarmos o nosso coração para a tristeza, para a falta de esperança, mas Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, porém ele também nos diz que ele estaria conosco. Então com esta palavra, Jesus nos ensina que nós temos que aprender a confiar, que nós precisamos aprender a perseverar. Para perseverar, nós temos que entender o significado desta palavra. Faça para mim, por favor. Perseverar significa conservar-se firme, conservar-se constante, persistir, prosseguir, continuar, manter-se, permanecer. A perseverança é uma das mais belas virtudes encontradas na vida cristã. A perseverança é uma característica que compõe a base, a estrutura, o alicerce para que a gente possa garantir uma vida abundante e uma vida com propósito. Inclusive, na palavra de Deus, Jesus nos mostra a importância de perseverarmos, para alcançarmos inclusive a salvação. Lá em Mateus 24 está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar também é importante para que aqui na Terra nós possamos desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante. Quando a adversidade bater, é preciso perseverar para aprender as lições que os desafios nos trazem. A Bíblia nos mostra uma série de exemplos de homens e mulheres que perseveraram. E eu quero trazer aqui para vocês o exemplo de Noé. Noé perseverou, mesmo sendo criticado, mesmo sendo humilhado, desprezado. Ninguém acreditava naquilo que ele falava, mas, contudo, ele continuou firme na construção da arca. E ele salvou a si mesmo, ele salvou a sua descendência. E quantos de nós, hoje, estamos nos sentindo, inclusive, como Noé? Muitos estão sendo humilhados, desprezados. A gente vê uma politização desta pandemia, do processo de cura. E, muitas vezes, nós colocamos a nossa opinião e as pessoas nos desprezam. Então, nós também estamos sentindo como Noé. Mas, Noé não desistiu e nós não temos como desistir também. Talvez vocês estejam perguntando, mas, Wilson Filho, como perseverar no momento de tanta tribulação? Nós vivemos uma pandemia, a gente tem visto pessoas, milhares de pessoas morrendo. Os hospitais estão lotados. A crise econômica gerando desemprego. Nossas emoções estão afetadas. Então, assim, de onde nós podemos tirar forças para perseverar com tudo isso que nós estamos vivendo? Como que nós podemos fazer como Noé? E é pensando sobre esse tema que eu separei alguns pontos, algumas ações que podemos ter para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso corpo, o nosso espírito e consolar, principalmente, os nossos corações. Então, como que nós podemos ser perseverantes? A primeira eu trago, se concentre no alvo. E quem é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Tudo é para Ele e tudo é por Ele. É Ele quem nos dá a certeza de uma vida melhor, a certeza de termos paz, de termos alegria. Então, medite um tempo na palavra de Deus. É através dela que nós conseguiremos ter sabedoria e discernimento. Então, gaste tempo junto com a palavra. Leia a Bíblia. O segundo ponto que eu trago é pratique a comunhão. Nós vivemos um tempo que é necessário distanciamento entre as pessoas, mas nós convivemos dentro da nossa casa com o nosso cônjuge, com o nosso filho ou com o nosso pai. Então, gaste tempo, se conecte com eles dentro desse núcleo, com um propósito comum. A comunhão, ela nos dá força, ela nos revigora o cansaço. Ela mostra que nós não estamos sozinhos neste momento de luta, neste momento de ansiedade. Cuide das suas emoções. Graças à tecnologia, nós podemos, mesmo longe, estarmos conectados, fazendo o que nós estamos fazendo agora. Então, nós temos um tempo de partilha, um tempo de troca. Faça isso. Converse com um amigo. Converse com alguém da sua confiança. Fale da sua história, do que está te abatendo. Se possível, busque, inclusive, ajuda de um profissional da área da saúde. Enfim, converse com alguém. Divida o que você está sentindo. Tenha momentos de autocuidado. Isso é algo que também é muito importante nesse momento, porque nós somos seres integrais. E nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. Então, invista algum tempo em você mesmo. Faça algo que te faz bem. Gaste um tempo em leitura. Leia uma literatura gostosa, inspiradora. Cuide da sua beleza. Ouça uma canção, uma música inspiradora. Faça algo para cuidar de você. Cuide de sua alimentação e faça algum exercício. Os exercícios ajudam muito na nossa saúde. E é claro que nós somos o que nós comemos. E nesse momento, nós sabemos que a alimentação é extremamente importante para a nossa imunidade. Para podermos estarmos bem nutridos. Tenha empatia pelas outras pessoas. Saiba que você não está só nesse momento. Que nós temos milhares de outras pessoas, não só aqui em Maringá, no Brasil e no mundo. Que também estão sofrendo. Que também estão lutando junto com você, junto comigo. Encoraja-se. Tenha convicção que este momento de pandemia, que essa tempestade, ela vai passar. E é o mesmo Deus que traz esse sol bonito como nós estamos vendo hoje. É o Deus que também traz a tempestade. Lembra-se dos momentos difíceis que você já passou. E como superou esses momentos. A nossa própria história também é um recurso poderoso para nos lembrar que nós podemos vencer. Não tenha medo de ter medo. Este é um outro ponto que eu destaco nesta tarde. Nós somos seres humanos e o medo faz parte de nossa essência. O medo faz parte de nossa rotina. E nós temos que reconhecer os nossos medos. Mas nós não podemos nos paralisarmos diante desses medos. Então, nós temos que reconhecer e ter clareza neste momento que o medo tenta nos parar. Outro ponto muito importante neste momento de pandemia é a oração. Então, ore. Nós temos que experimentar o poder da oração, o poder do relacionamento íntimo com Deus. Tenha um tempo no seu dia a dia. Feche a porta do seu quarto e leve os teus pensamentos até Deus. Compartilhe com Deus as suas aflições, os seus medos, as suas angústias. Tenha fé. Fé de que vamos passar por isso. Esse é um ponto extremamente importante. Porque a fé nos traz perseverança. Nós não precisamos temer. Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Se olharmos para Jesus, teremos fé para triunfarmos. E esse é o desafio que eu faço para todos vocês nesta tarde. E, por último, não menos importante, continue exercendo as suas atividades com segurança. Nós temos uma série de protocolos, uma série de cuidados, seja aqui dentro da empresa, seja dentro daquilo que os governantes estão nos passando. E nós temos que fazer o nosso papel, dar a nossa contribuição. Mas, independente disso, nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos deixar de termos perspectivas. Porque só assim nós continuaremos a ser perseverantes. Porque assim nós saberemos que nós teremos um futuro melhor. E eu termino com uma frase que o sofrimento nunca é em vão. Tempos difíceis sempre chegarão para nós. Nós vivenciamos ao longo da história da humanidade e nós individualmente experimentamos esses desafios. Mas momentos de dor, momentos de aflição, momentos de lutas, ele tem o potencial de destruir a nossa vida ou também de ser o caminho para a gratidão e o caminho para a alegria. É algo até muito complexo, difícil de explicar, mas o sofrimento e o amor, eles estão intimamente ligados. São sentimentos muito próximos um do outro. E o próprio amor de Deus por nós é evidenciado, é demonstrado ao enviar Jesus lá na cruz, como a gente vê na imagem, se vocês estiverem vendo a apresentação. Onde, através da cruz, Jesus carregou os nossos pecados, as nossas mágoas, carregou as nossas dores. Ele percorreu um caminho final da aflição. Ele conquistou a vitória em nosso favor. E eu acho que esse é o maior milagre e que traz essa perseverança, que traz essa dimensão, dessa perspectiva de um futuro melhor. Porque foi em meu favor, foi em seu favor, que Jesus foi para aquela cruz para nos trazer salvação, para carregar os nossos pecados, para carregar as nossas dores, para carregar as nossas marcas, as nossas mágoas. Então, persevere. Eu termino com esse desafio. Persevere na crise. Seja forte. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Pare de murmurar. E, através disso, nós conseguiremos ter a vitória. E tenha isso em mente. O sofrimento nunca é em vão. Que nós crescemos no sofrimento. Que as provações nos formam mais maduros e mais íntegros. O sofrimento nunca é em vão. O sofrimento nunca é alguma coisa. Que as provações nos Americo. Obrigado.